Olá, sejam bem-vindos ao curso de gestão integrada em mobilidade urbana na modalidade EAD. Quero dar a vocês as boas-vindas ao nosso curso de especialização voltado para os funcionários do DETRAN do Estado do Paraná, exclusivamente para vocês. O objetivo desse curso é trazer a todos vocês, propiciar a vocês profissionais na área que atuam na gestão de transporte e do trânsito, uma formação de nível de pós-graduação na temática mobilidade urbana nos seus mais diversos aspectos, dentre eles qualidade de vida, o meio ambiente, o planejamento urbano, legislação, desenvolvimento das cidades. Sabemos que o nosso trânsito hoje é cada vez mais intenso em função das novas condições de vida que nós temos no nosso último século, principalmente nos últimos 50 anos. E os profissionais de trânsito, através dessa modalidade EAD, que é a ofertada, poderão se aprofundar nas temáticas que eu citei agora. O curso todo que vocês vão fazer vai ser feito dentro da modalidade à distância, que são cursos que já estão testados na Unicentro, que já foram aplicados com outras temáticas e dessa vez nós vamos trabalhar com vocês, vamos trabalhar juntos. Ele foi montado com algumas disciplinas que versam sobre a prática da educação à distância, sobre o método de pesquisa, que é tudo que vocês vão utilizar, direito administrativo, contabilidade e organização pública, relacionamento interpessoal e a ética no trabalho, comunicação e marketing pessoal, desenvolvimento das cidades e o sistema de mobilidade urbana, a educação para o trânsito, engenharia e sinalização de trânsito, legislação e fiscalização de trânsito e políticas públicas e gestão de mobilidade. Todo esse rol de informações agregados em disciplinas, que serão construídas ou serão feitas em módulos de 30, 45 e 20 horas. Algumas disciplinas, uma única disciplina de 15 horas, será administrada, que é a metodologia de pesquisa, em dois módulos distintos. Por que isso? O módulo inicial, na entrada do curso, logo após a imersão ou a prática nos princípios de educação à distância, com 30 horas, para que vocês já tenham uma ideia ou tenham subsídios para iniciar as pesquisas que as disciplinas futuras exigirão de vocês. Pouco antes de finalização da penúltima, da última disciplina e da penúltima dela, nós teremos novamente essa metodologia de pesquisa que vai ser voltada para ajudar a vocês a fecharem o tema de seus TCCs. Com isso tudo, nosso curso terá em torno de 360 horas, com carga horária à distância, e mais 100 horas de carga horária destinada ao trabalho de conclusão de curso, que nós chamamos de TCC. Esses módulos de cada disciplina, ele vai ser constituído de um módulo de duas semanas, quatro semanas e cinco semanas. A disciplina de duas semanas é justamente, que são quatro divididas em duas semanas no início e duas semanas posteriores. Os módulos de quatro semanas serão os módulos que correspondem à disciplina de 30 horas, que é o tempo mais do que o suficiente para você ter acesso ao conteúdo que é ministrado pelo professor, todo ele online, dentro do ambiente Moodle, e lá você vai encontrar seus trabalhos, suas leituras, a conversa que você vai ter com os seus professores, ou mesmo com os tutores que estarão atentos diariamente para atender toda a sua demanda, assim ocorrendo com o professor. Pelo menos uma vez por dia estará atento às demandas individuais de vocês, que vocês postarão no sistema Moodle. Após o início do nosso curso, ele está definido para o dia 5 de fevereiro e se encerrará na primeira quinzena de janeiro de 2020. Então, iniciamos dia 5 de fevereiro de 2019 e concluímos as disciplinas na primeira quinzena de janeiro de 2020. No dia 15, mais precisamente. A partir do dia 16 de janeiro a 16 de junho, vocês terão seis meses para fazer o seu TCC, que será acompanhado por um professor orientador, que ajudará vocês a finalizarem, a fazerem a pesquisa, construírem o trabalho e finalizá-lo. Também estamos prevendo ainda, por uma data a ser definida, uma apresentação dos trabalhos, isso ao fim de todas as disciplinas, uma apresentação geral que vai ocorrer fisicamente, ou seja, presencialmente, com apresentação de pôsteres do que vocês aprenderam e como nós vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Fazendo assim a interligação entre as disciplinas que vocês tiveram, para que dessa forma possamos ter uma ideia do melhor aproveitamento possível. Outra informação importante que vocês devem ter é que nós vamos ter, por uma exigência legal, provas fin da cada módulo. Então, um módulo, uma disciplina. Então, vamos pegar, por exemplo, princípios e práticas da educação à distância, que vai ser a primeira disciplina que vocês terão. Ao fim desse módulo, vocês terão uma prova, porque o sistema exige que seja feita uma prova, ao qual o professorizará uma nota. Também é cargo do professor os trabalhos que ele vai exigir de vocês, as leituras que terão que ser feitas, todas elas dentro do ambiente Moodle. É um curso que foi feito olhando as prioridades do DETRAN, as prioridades dos profissionais que atuam dentro deste órgão, e com esse objetivo de qualificar cada vez melhor os profissionais que atuam dentro do DETRAN. É um curso de nível de pós-graduação, que vai dar a vocês um título de especialistas, e que nós teremos imenso prazer de conviver ao longo desses 12 meses de disciplinas, mais seis meses de trabalhos de conclusão de curso, e junto construiremos um novo conhecimento, uma nova forma de trabalhar, baseado nos nossos aprendizados. Gostaria de desejar a todos e as boas-vindas para que este ano de 2019 nós tenhamos o máximo de aproveitamento no curso que é oferecido a todos, para professores, para alunos e para os tutores. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de desejar a todos e as boas-vindas para as boas-vindas para as boas-vindas para as boas-vindas para as boas-vindas.